E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, como faz um tempo que eu não trago gameplay comentada aqui para o canal, dessa vez eu resolvi trazer com a Pristy. A princípio, essa gameplay não seria comentada, mas eu resolvi comentar ela porque eu acho que vale a pena, assim, para a gente melhorar, eu, vocês, se estiverem na mesma situação de erros e acertos no jogo, né? E nessa gameplay, a gente conseguiu um 4-man, todo mundo escapou, o que é muito raro, principalmente em gameplays minhas, assim, sempre, pelo menos, tem um sacrifício, é muito, muito raro, acho que no jogo de qualquer um, todo mundo fugir, mas eu acho que vale a pena comentar essa gameplay. Enfim, gente, vamos a ela e eu espero que vocês se divirtam, tá? E quem sabe extraiam alguma coisa boa, né? Então é isso. Então, vamos lá. Era o hospital, o Hunter era um Chang, tinha o Museu de Pristy, um Seer, um Groovy Keeper e uma Perfume. Pelo meu spawn, eu já sabia que o Hunter iria para ali, para as ruínas, então eu me escondi. Nesse momento, eu vi ele passando, a coruja estava passando em volta de mim, eu já fiquei com medo porque a coruja entrega a nossa posição, né? Ele deu um TP meio errado, só que graças a isso, o Seer conseguiu dar o kite inicial muito bem, começou a lupar ele ali e, inclusive, ele não dropava os pallets, não ficava jogando os pallets à toa. Ele tinha uma boa distância do Hunter, então ele não precisava fazer isso. Como o Seer estava caetando muito bem, o Hunter logo desiste dele e dá TP na minha máquina. Não sei porquê, mas estava muito perto, enfim. Eu passei pelo pallet reto e dropei esse outro aí. Fiz um portal e comecei a tentar lupar ele aí nesse local mesmo. Bom, o meu objetivo era tentar chegar no hospital, porque a Priscila é muito forte, é uma área muito forte para ela. Nessa hora, eu fiz a merda de tentar ir para o hospital à força e tomei o hit. Tá, bora continuar o kite que já tinha feito esta cagada. Nesse momento, ele joga o sino, não sei como não apareceu o puzzle para mim, como se não tivesse pego, mas pegou. E tentei me aproximar do hospital, tentei chegar no hospital de uma forma ou de outra, porque lá é um kite forte. Paletei ele, indo para trás da pallet. Entrei no hospital. Só que qual foi a merda que deu? O basement era aí. E eu vi que era aí, só que quais eram as minhas chances, né? Eu disse, vou tentar subir, vou tentar pelo menos chegar do outro lado, para ir para outro lugar. É, nessa hora aí, eu pulei, eu ia dropar a pallet, só que ele estava muito em cima. E, então, não deu certo para mim. Eu ainda caí do lado do basement. Fiz o favor para o time de cair do lado do basement. Olha a merda que eu fiz. Bom, mas nem tudo sai como planejado, né, gente? Então, como o Hunter perdeu um tempinho com o Seer, e também eu acho que eu devo ter caetado em 60 segundos, então só faltava duas ciphers. O Gravy Keeper foi me salvar, e o pessoal está se movimentando. Nessa hora que o Gravy Keeper usa pá para passar para baixo, eu não sei como ele tomou esse hit. Não entendi na hora e não continuo sem entender. Ele me soltou, e eu só fiz sair do porão. Você sempre tem que sair do porão, não importa se o Hunter deixa você passar ou não, porque ele não vai deixar, né? Você só sai e vai para longe. Eu já estava mandando follow me para o Seer mandar a coruja. Eu sabia que ele ia entrar aí com o guarda-chuva, fiz o portal e saí, só que ele estava virado no branco. E eu mandei follow me de novo para o Seer mandar a coruja, para eu tentar pelo menos chegar ali naquelas duas pallets. Mas não mandou, né? Enfim, se ele tivesse mandado, talvez eu tivesse chego e lupado ele mais um pouquinho ali. Bom, o Gravy Keeper estava no chão, só faltava uma Cypher e bora lá, né? Bora continuar. O Hunter, ele escolheu, ele já estava meio encurralado e ele escolheu não me camperar. Ele jogou o guarda-chuva, viu que o Gravy estava ali jogado. O Seer já tinha se movimentado para ir me salvar e o Gravy fez o que eu acho errado, que é você levantar na cara do Hunter. Ele não tinha por que fazer isso. O Seer me soltou e como seria a primeira cadeira dele, ele não tinha real que ter feito isso, ter levantado na cara do Hunter e, né, enfim, ficado impossibilitado dessa forma. E os dois foram lá tentar fazer alguma coisa pelo Gravy, a Perfumer. Eles sabiam que a máquina também estava bem boa. Seer soltou antes de ser amaldiçoado e vamos que vamos. O Perfumer usou um perfume ali para cauterar o Hit. O Seer foi amaldiçoado, mas usou a coruja bem. Poderia ter mandado para mim, né, Seer? Enfim. O pessoal está primando a máquina. Eu só ficava encostando numa máquina que tinha ali perto de onde eu estava, porque o Hunter não poderia me achar. Se não, era cadeira de novo e já era para mim. Então, quando você já está por um fio de morrer e o Hunter te perdeu, não fica indo em máquina, tentando fazer máquina, porque ele vai te achar e tu vai para a cadeira. Aí tu morre, é o fim da linha. Terminaram a Cypher. O Hunter foi atrás, né, do Seer, derrubou ele em cima da dungeon. E eu tinha visto onde o Seer caiu. Então, eu optei por tentar, quem sabe, fazer um resgate. Você tem que analisar bastante para ver se vale a pena e se dá para fazer. Eu fiquei ali escondida. Eu não estou no alcance do Tinnitus. A gente já sabia que o Hunter estava de TP. Ele deu TP no portão mais próximo. Ele viu que não tinha ninguém. O Tinnitus dele não ativou. Ele foi para o outro portão com o guarda-chuva. E eu fui salvar o Seer. Salvei ele. E nessa hora, totalmente sem querer, eu apertei para mandar o portal azul. Foi muito sem querer. Muito sem querer mesmo. Então, quando eu passei para lá, que eu vi o Tcheng, eu só fiz passar de volta. Só deu tempo de passar de volta. Eu sabia que o Seer estava nesse portão. E eu olhei para trás do Gravy que estava vindo comigo. Eu optei por ir para o portão que a perfumeira abriu. Porque talvez o Hunter fosse voltar para ir. Para o portão que o Seer está. E ele voltou. Só que o Gravy Keeper também ficou lá. E eu fui sozinha para o outro portão. Nossa, quando eu vi que eles fugiram, eu fiquei assim. Meu Deus, não me deixem só. Por favor. Mas, enfim. Eu só fiz correr. Dizia, é vitória pelo menos. Se ele me pegar, é vitória. Só que ele não jogou o guarda-chuva longe o suficiente. E nós conseguimos o 4-man. O raríssimo 4-man. Então, é isso, gente. Tchau, tchau.